consensual Alexandre, diga-me só uma coisa e já nestes dois anos de distância essa tese de terrorismo eu sinceramente fiquei ofendido e não fui, digamos, alvo de nenhuma ação de terrorismo mas quer dizer essa tese de terrorismo querendo equiparar a um ataque do Charlie Hebdo ou Bataclan ou seja quando posto nesta perspectiva de facto te roça o ridículo, não é? E é ridículo e agora eu pergunto que consequências é que isto vai ter? Temos uma procuradora que fez o que fez com que motivação ninguém percebe porque de repente a senhora desapareceu do mapa já ninguém sabe dela e o que é um facto é que teve um ano e tal miúdos, eu considero miúdos que alguns muitos não sabiam ou sequer o que iam e estar acusados de terrorismo terrorismo quer dizer e agora consequências disto? Tivemos uma imprensa que inventou o caso Cash Ball sinceramente até veio a pessoa que demorou veio dizer que não a mim pagaram para eu fazer esta entrevista quer dizer onde é que há consequências disto? Quem foi prejudicado foi o Sporting toda a gente se aproveitou tal e qual como o Alexandre disse todos se aproveitaram isto também há fruto já daquela daquela tensão que já existia em tudo não é? por se calhar querer ser diferente mas quer dizer eu pergunto e você é do que o Alexandre é do meio judicial consequências disto isto vai haver consequências? Pode haver consequências mas é o seguinte que Candida Vilar saiu do processo porque tinha de sair isso faz parte de uma regra do processo penal ou seja o procurador que iniciou o inquérito não pode ser o mesmo ao longo de todo o processo inclusivamente a condenação portanto está mesmo feito assim quando passa a fase de julgamento é necessário que exista um outro procurador nem que seja para pôr à prova a tese do Ministério Público para saber se é suficientemente sólida para ter um outro colega que acompanha e não raro às vezes aquilo que nós assistimos é de facto há um inquérito com uma acusação que é deduzida e quando chega ao julgamento esse outro procurador que acaba por abraçar o processo acaba por abandonar aquela acusação isto acontece a diferença é que este caso foi denasiado e mediatizado mas com um conjunto de erros de tal forma grosseiros que agora e ninguém detectou esses erros e disse assim epá alto lá estamos a ir terrorismo é um bocadinho demais vamos lá parar porque eu pelo que eu fui seguindo nas notícias não é disseram a determinada altura que epá se calhar houve um juiz que decidiu sim senhora vamos avançar ou não não é e esse não disse epá se calhar terrorismo se calhar um bocadinho demais vamos lá ver houve um conjunto de juízes que na fase inicial de inquérito aquilo que fizeram não foi dizer que estava presente o terrorismo foi dizer que havia potencial para estar verificado o crime de terrorismo são coisas bastante diferentes ao contrário candidato a vilar que assumia na altura que era terrorismo que era terrorismo aquilo que se disse é que bom isto é uma fase de inquérito logo vamos deixar o ministério público trabalhar manter a pronúncia sobre o crime de terrorismo para ver se ela consegue provar que há terrorismo e quer dizer nem perto nem de longe mas era uma tese mal conseguida porque era caso único no mundo mas não seja porque existem outras normas do código penal que podem ser aplicadas neste caso concreto e que simplesmente recusaram aplicá-las a esta situação eu até diria em parte por conveniência desde logo porque permite um alargamento dos prazos diferente do que aquele que seria noutras circunstâncias colocando arruídos em prisão preventiva poderia haver alguma forma de ver se algum deles decidia colaborar e quando se diz colaborar não é contar a verdade infelizmente colaborar neste caso concreto é subscrever a tese do ministério público de alguma forma de modo a tentar safar-se portanto existe um conjunto de vantagens nesta questão do terrorismo só não existe vantagens é para quem foi abrangido por ela mas há aqui uma situação cada um dos visados comarguidos e que foi prejudicado esta situação de terrorismo pode tentar uma ação contra o Estado por responsabilidade extra-contratual pelo exercício da função jurisdicional porque são situações demasiado grosseiras ninguém aplica um crime de terrorismo de ânimo leve como se aplicou numa situação destas isto tinha tudo para dar errado isto é que não me surpreendeu uma outra quer dizer podia haver uma outra procuradora que de facto também mantive essa tese mas a única pelo juízo que abordou esta situação de terrorismo foi esta e existe um conjunto de fatores que ajudam a explicar o porquê e eu já aqui disse a ligação a um comentador que veio com essa tese o facto de nutrir um ódio que é claro com base num determinado presidente e conseguiu garantir que ele fosse destituído e tudo mais mas é possível é possível colocar naturalmente o Estado em tribunal e responsabilizar a procuradora agora a prova por si só tem de se provar que houve um erro grosseiro da parte dela e os nossos tribunais às vezes são muito resistentes a isso portanto vamos jogar uma questão Alexandre que também achei curioso foi na altura portanto penso que se falou na altura foi um fulano que trabalhava lá dentro e deu a hora de treino e não houve interesse nenhum em ver as mensagens desse jeito penso que se chamava Miguel Cardoso trabalhava lá dentro não querendo aqui voltar a reabordar estes temas o que quero perceber é porque é que num caso se ignorou ou seja não houve uma busca da verdade houve uma busca tentar encaixar uma ficção à realidade isto também havendo negligência na investigação isto não torna um caso um bocado mais sério portanto confiança podemos ter nós em termos procuradores como Cânida Vilar qualquer dia um de nós um familiar nosso sofre assim um crime qualquer coisa e estamos às mãos desta procuradora sem querendo aqui desrespeitar ninguém quem diz esta procuradora diz tantos outros que cometem às vezes situações dessas e se há uns que eu compreendo e há alguns casos que eu sei que é de facto uma forma acidental ou seja não existe uma intenção clara de prejudicar a pessoa mas há uma visão genuína noutros casos como este parece-me que houve claramente uma intenção deliberada de avançar com esta tese apenas porque sim para tentar prejudicar o mais possível claro que sim claro que isso agora uma situação dessas acaba por acaba por deixar todas as pessoas sem qualquer poder de resistência até porque numa fase de inquérito existe ainda uma fase trata-se de uma fase embrionária que de alguma forma coloca as pessoas naquela na dependência do Ministério Público ter de provar e então como o Ministério Público tem de recolher prova automaticamente presume-se que talvez possa haver alguma coisa contra essas pessoas e que no fundo o Ministério Público vai recolher os elementos necessários logo justifica-se quase tudo portanto infelizmente foi aquilo que nós vimos e também houve felizmente a capacidade de reverter de alguma forma as prisões preventivas mesmo o caso Nuno Mendes eu posso dizer que é o caso único que eu conheço em Portugal de alguém que foi preso com base numa presunção ou seja três pessoas têm acesso a uma instalação presume-se que é dele porquê? Ninguém sabe explicar e não só por causa de 3 gramas porque aquelas 15, 16 gramas que ali estão essas 15, 16 gramas que ali estão só conta a substância ativa e só 20% é que era a substância ativa portanto só tinha 3 gramas de cocaína o caso único de alguém que está preso preventivamente por 3 gramas e também está e que aí está Obrigado.